Música Foz do Iguaçu, Paraná, janeiro de 2004 Caro professor Orlando Fedeli, a paz do Senhor Jesus Tenho 19 anos e tenho a graça de ser estudante universitário Escrevo este e-mail para lhe pedir orientação e ajuda sobre como iniciar estudos da doutrina católica Há dois anos me converti ao catolicismo Hoje sou membro atuante da renovação carismática católica Mas tenho uma grande vontade de conhecer e estudar a doutrina da igreja Vejo que para mim isso é muito necessário Pois sinto que é dever meu, como católico, defender a doutrina Que tanto é esmagada pelos doutores e professores nas muitas universidades do país Sei também que estudar o catolicismo não tem como fim só defendê-lo Mas também conhecer a verdade e trabalhar para a edificação da igreja Professor, confesso que sou um completo ignorante no assunto E peço a sua ajuda, pois não sei por onde começar Um grande abraço! Muito prezado, salve Maria! Seu desejo de estudar a doutrina católica para melhor defendê-la é muito bom? Reze a Nossa Senhora que o mantenha nesse santo propósito Há tempos atrás, um outro jovem universitário pediu-me a mesma orientação de estudos Vou então copiar o que escrevi e recomendei a ele Porque as mesmas coisas servem para você Você me pede então que eu lhe dê um roteiro para iniciar o estudo da doutrina católica Ora, toda cultura de um campo começa por desbastar as ervas daninhas desse campo E todo processo para dar saúde a alguém Começa por combater as doenças que existem em um organismo Por isso, todo estudo sério principia por combater os erros que assolam nossas almas E esses erros são os da sociedade atual na qual vivemos Para iniciar esse estudo sobre doutrina católica Eu lhe recomendaria estudar, antes de tudo, o Catecismo do Conselho de Trento Que é um catecismo muito profundo e com explicações bem claras Tenho certeza que você aproveitará muito ao estudar esse catecismo Recomendo-lhe ainda que estude as encíclicas papais em uma certa ordem Você sabe que as encíclicas são documentos de que os papas fizeram mais uso nos últimos séculos Especialmente depois da Revolução Francesa Essa revolução tem, para nós católicos, uma gravidade em certo sentido Bem maior do que o protestantismo Porque do protestantismo é fácil defendernos Mas do liberalismo que impregna a nossa sociedade é bem mais difícil a defesa O liberalismo, doutrina da Revolução Francesa e protestantismo político Penetra em nós lentamente como que por osmose Assim como o líquido de um frasco deixa nele seu cheiro Assim, o liberalismo que embebe a sociedade em que vivemos Vai penetrando em nós imperceptivelmente O mesmo se pode dizer do liberalismo artístico, que é o romantismo Sem percebermos, o liberalismo e o romantismo entram em nós devagarinho E o liberalismo é pecado contra a fé Porque ele nega o pecado original e suas consequências em nós Para Rousseau, um dos pais do romantismo O homem é bom, no sentido de que ele não tem inclinação para o mal Daí, todo o otimismo da sociedade moderna Que a igreja combateu sempre nas encíclicas O liberalismo tem como base a tese de que a razão individual e a razão social São absolutamente independentes Isto significa que o indivíduo é absolutamente autônomo Não devendo obediência a ninguém Nem aos pais, nem aos mestres, nem aos superiores de qualquer tipo Nem ao Estado Significa ainda que o Estado é absolutamente independente de qualquer regra moral E especialmente que nenhum Estado depende da igreja O Estado deveria ser, segundo o liberalismo Separado da igreja, o que vai contra a bula Unan Sanctan, de Bonifácio VIII Bula que recomendo que você leia Essa bula, escrita contra os gibelinos E contra o absolutismo do rei Felipe o Belo, da França É a bula mais odiada da história E que mais devemos amar Se os homens são totalmente independentes Para o liberalismo, todos os homens nascem iguais E absolutamente livres Foi por isso que Nossa Senhora apareceu em 1930 A Santa Catarina Labore Como Nossa Senhora de todas as graças E que a igreja proclamou o dogma da Imaculada Conceição É mentira que todos nascemos iguais Tanto que só a Virgem Maria foi preservada do pecado original Desde o primeiro instante de sua concepção O que foi confirmado pela aparição dela em Lourdes Os erros do liberalismo foram combatidos diretamente pelas encíclicas e outros documentos de Pio VI Que condenou a Constituição Civil do Clero da Revolução Francesa pelas encíclicas de Pio VII Os principais documentos que lhe recomendo ler contra o liberalismo são Primeiro, a encíclica Mirare-vos, de Gregório XVI Condenando os erros do liberalismo católico e do tradicionalismo do padre Felicité de La Manée De Montalembert e de Lacordet Segundo, a encíclica Quanta Cura e os Sílabos, de Pio IX Terceira, a encíclica Libertas Prestatíssima e a Humano Genus, de Leão XIII A Humano Genus condena a ação da maçonaria que fez a Revolução Francesa e o liberalismo Quarta, a Carta Apostólica Not Recharge Apostolique, de São Pio X, contra os erros do Silon Este documento papal é muito importante porque os erros do Silon triunfaram com a chamada democracia cristã E constituem o liberalismo e o modernismo na política atual Quinto, a encíclica de Leão XIII contra o Americanismo, intitulada Testem Benevolência Há um trabalho sobre uma velha heresia perfeitamente atual, o americanismo A encíclica Mortalio Animus, de Pio XI, contra o liberalismo religioso, expresso no ecumenismo modernista Sétimo, evidentemente, deveria ser estudada a encíclica Pachendi, de São Pio X, contra o modernismo, que triunfou no Vaticano II Várias dessas encíclicas você encontrará no site Monfort Haveria muitos outros documentos papais a estudar, como a Imortali Day, de Leão XIII E todos os documentos papais que tenham algum laço com o liberalismo Dois são os pontos fundamentais do liberalismo Primeiro, a tese de que os homens são iguais em direitos Segundo, a tese de que deve haver liberdade religiosa, educacional, de imprensa, de expressão, de comércio, independente da moral, capitalismo e etc Sobre a desigualdade de direitos, há no site Monfort um trabalho meu Desigualdade e igualdade, considerações sobre o mito Mostrando como a desigualdade é um bem em si mesmo Com base no que ensinam a Sagrada Escritura São Tomás, os papas e o bom senso Esse estudo dos erros do liberalismo deve ser completado pelo estudo da história nesse tempo Infelizmente, não há livros bons em português sobre a Revolução Francesa e sobre o liberalismo no século XIX Sobre a Revolução Francesa, temos aqui no site Monfort mais de mil obras A mais didática é a de Louis Madeleine, La Révolution Française O autor é bonapartista roxo, mas conta os fatos de modo claro Há uma obra, A Revolução Francesa, de Pierre Gachotte, em português Mas ele foi um seguidor de Malras, líder da ação francesa E de um nacionalismo feroz tendente ao fascismo, que é coisa bem condenável A obra é bem pouco didática E sendo nacionalista, é liberal Porque o nacionalismo é a expressão do dogma liberal De que toda nação deve se constituir em estado independente Dogma liberal que causou as duas guerras mundiais do século XX Procurarei escrever artigos sobre esse período no site Monfort Para que fiquem mais claros alguns assuntos mais difíceis de serem compreendidos Em um estudo isolado Você poderia aproveitar bem alguns trabalhos já publicados no site Monfort Como, por exemplo, o capítulo de minha tese que trata da origem do romantismo E a biografia de Ana Catarina Emmerich Uma das introdutoras do liberalismo na piedade católica À medida que você for estudando, aparecerão dúvidas Escreva-me sempre que elas surgirem Para que sejam elucidadas, caso eu saiba resolvê-las Recomendo-lhe que esteja atento à encíclica de João Paulo II Que foi publicada neste ano A Eclésia e a Eucaristia Incórdia e a Eussemper Orlando Fedeli A Eclésia e a Eussemper